E ei, ô, vem kundakunde Vem kundakunde, kundakunde Está ficando tarde, amor E eu já vou embora Amanhã eu voltarei e novamente cantarei pra você A canção do vento, amor, pra que você possa compreender O melhor que está ficando, tá de amor, e eu já vou embora Amanhã eu voltarei e novamente cantarei pra você A canção do vento, amor, pra que você possa compreender O melhor que está ficando, tá de amor, e eu já vou embora O melhor que está ficando, tá de amor, e eu já vou embora A canção do vento, amor, pra que você possa compreender O melhor que está ficando, tá de amor, e eu já vou embora Amanhã eu voltarei e novamente cantarei pra você A canção do vento, amor, pra que você possa compreender O melhor que está ficando, tá de amor, e eu já vou embora Paz no céu, paz na terra, paz na cabeça do homem pera Paz no céu, paz na terra, paz na cabeça do homem pera Paz no céu, paz na terra